Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, sejam bem-vindos à nossa quarta-feira de Câmara 13, programa da nossa gente. Hoje trazendo muitos temas importantes para conversar com você. E olha, conversar com você é lembrar que você pode fazer o programa conosco através das redes sociais do Câmara 13. Já já o telefone aparece aqui na tela da Band. E aí você pode inclusive mandar sugestões de pautas aqui para o nosso programa. Uma visita na sua comunidade, uma visita aí no interior também, onde você está morando, nos nossos queridos municípios. Que acompanham a nossa programação e fazem parte desta programação através da Band Amazonas. Então sejam todos bem-vindos. Lembrando que daqui a pouco a gente vai conversar, vai ter uma conversa boa com o nosso querido doutor Kim. Ele coordena um trabalho muito importante na Fundação de Medicina Tropical de uma pesquisa, gente. Uma pesquisa que também é feita em outros países. O Brasil participa dessa pesquisa, que é um estudo. E a gente está muito próximo já, porque vamos conversar com o doutor Kim, para entender melhor uma pessoa que vive hoje com AIDS, porque que ela tem tantos problemas ou está muito mais propensa a ter problemas cardiovasculares. O que acontece? Qual é essa relação? E essa pesquisa, onde o Amazonas também faz parte através da Fundação de Medicina Tropical, ela traz para a gente levantamentos. São esses levantamentos, é o que de fato acontece no organismo de uma pessoa que vive com AIDS, para que ela possa ter problemas de infarto, outros problemas, é que a gente vai já já saber aqui na tela da Band. Então a gente vai também entender melhor todo esse trabalho que está sendo feito, porque a gente sabe a importância que tem a pesquisa. Um país que investe em pesquisa, é um país que certamente consegue encontrar meios para tratar doenças e para trazer a qualidade de vida da população que tanto nós precisamos. Então já já o doutor Kim estará conosco. Ele é Kim Machado, enfermeiro, e coordena esse trabalho muito importante aqui no estado do Amazonas. Olha gente, vamos falar de defensoria pública? Trabalho importante também da defensoria. E a defensoria que já começou a fazer aí vários atendimentos itinerantes. Semana que está passada, a defensoria acabou fazendo atendimentos no Iranduba, mas esses atendimentos vão chegar até Itacoatiara, Manacapuru. Enfim, gente, durante todo o ano de 2017, muitos municípios serão visitados. E a gente vai mostrar agora para você como foram os atendimentos na área da família. Tiveram outros atendimentos também. A gente confere nesse momento esse trabalho bacana. Dr. Rafael, um abraço para o senhor e um abraço para todos os defensores e as nossas defensoras também do Amazonas. Põe na tela da rede. O município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus, está recebendo o projeto Defensoria Itinerante. Os atendimentos nas áreas da família e registros públicos foram realizados durante toda essa semana. Estamos realizando todos os atendimentos na área de família. São ações voltadas para pensão alimentícia, divórcio consensual ou litigioso, alimentos, investigação de paternidade e também serviços voltados para retificação de registro público, restauração de registro público. Hoje aqui é revisão de pensão. Eu vim à procura de uma revisão e um acordo legal, né? Mediante o mutirão que está tendo hoje no nosso município, eu vim fazer uma procuração legal com o meu ex-parceiro, né? Outras ações itinerantes da Defensoria acontecerão nos próximos meses. O município de Manacapuru receberá o atendimento no mês de maio. Em junho será a vez da população de Itacoatiara. No ano passado foram feitos 8 mil atendimentos, mas a meta para 2017 é atingir 10 mil pessoas. Olha, gente, muito importante esse trabalho de ir no local onde as pessoas estão precisando do atendimento. A Defensoria é esse caminho, né? Ela é a fonte, ela que pode possibilitar que uma pessoa que não tem condições de contratar aí um advogado seja essa pessoa conduzida até a justiça. Então essa ponte importante feita pela Defensoria agora está melhor ainda, porque nesse trabalho itinerante acaba que os defensores vão em busca dos problemas, na verdade, aonde estão as pessoas e os seus problemas. Então parabéns, doutor Rafael, que é o nosso defensor-geral aqui do Amazonas. Olha, a gente vai falar agora a respeito de um problema que muito tem preocupado a área da saúde. Ministério da Saúde, há poucos dias, lançou aí todo um trabalho para combater a obesidade, tanto infantil como a obesidade mesmo das pessoas adultas. Você viu no início do programa, gente? Uma em cada cinco pessoas, hoje, já essa pessoa está obesa. Nossa, é um absurdo, porque a obesidade acaba acarretando outros problemas. É uma doença metabólica. O que é isso, Conceição? Acaba que vai atingindo todo o seu organismo e isso vai provocar também o aparecimento de outros problemas. Tem a questão do diabetes, pressão arterial. E essa semana a gente lutou muito, porque teve o dia aí de combate à pressão alta, como a gente fala, a pressão arterial. E aí a gente vai chamando todo mundo para reduzir o sal, para reduzir o açúcar, para fazer a aferição da pressão. Mas a obesidade, ela não pode ser deixada de lado, não. Por isso que a gente vai falar agora desse problema no nosso país. E olha, durante muito tempo se lutou contra a balança. Mas contra a balança, porque pela má alimentação, nós já tivemos lá atrás problemas sérios de desnutrição. A gente conseguiu afastar esse problema, né, doutor Quinto? Hoje, aqui, a desnutrição e chegou um outro problema, a obesidade. E muitas pessoas da nossa população, hoje, pode não estar obesa, mas infelizmente está entre os índices que apontam que nós estamos acima do peso. Então, é um problema sério que a gente tem que cuidar, viu, gente? Vamos na tela da Band acompanhar esses dados importantes, para você que está em casa, não só ouvir, é começar a mudar hábitos alimentares, porque isso, sim, poderá representar qualidade de vida para você e para toda a sua família. Olha só o que a gente está trazendo para você. O Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, convive atualmente com a transição nutricional, determinada frequentemente pela má alimentação. As pesquisas demonstram a redução da desnutrição no país e o aumento da obesidade. Nos últimos 10 anos, o número de brasileiros obesos aumentou em 60%, segundo dados do Ministério da Saúde. Para você ter uma ideia, a cada 5 brasileiros, um está obeso. Além disso, mais da metade da população está acima do peso. O país, que até pouco tempo lutava para combater a desnutrição, agora precisa conter a obesidade. Vários são os fatores para essa mudança. Porém, um dos mais importantes é a mudança dos hábitos alimentares. Com pouco tempo para comer, as pessoas deixaram de fazer refeições em casa e passaram a optar por comidas mais rápidas e mais calóricas. Dados também revelados por pesquisa mostram que o consumo de feijão, considerado um alimento básico na dieta do brasileiro, diminuiu de 67,5% em 2012 para 61,3% em 2016. E apenas um entre três adultos consomem frutas e hortaliças durante a semana. É importante lembrar que a obesidade é a mãe das doenças metabólicas, isto é, pode causar uma verdadeira alteração no funcionamento geral do organismo, além de contribuir para o surgimento de várias doenças, como doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, diabetes e hipertensão arterial e vários tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer do intestino grosso. Olha, falando em câncer do intestino, semana passada o doutor Sidney, inclusive, trouxe dados importantes aqui no nosso programa, no Alô Doutor, da última semana, e falou, inclusive, sobre isso, sobre a questão da obesidade. E, olha, como que a gente pode e deve se cuidar? Então, a questão da nossa alimentação é prioridade, tem que ser prioridade. A gente está passando esses dados, você pode, inclusive, rever essa matéria, entrando na página da Band, você vai ver lá o Câmera 13, e aí são dados bacanas, que eu acho que você não só precisa ouvir, né, gente? A gente tem que praticar essas mudanças que são tão necessárias na nossa vida. Olha, tem aqui a informação para você, cerca de 30 milhões de brasileiros estão obesos, entre as mulheres, 27% estão obesas, entre os homens, 17%. Então, aí você tem as mulheres sendo mais atingidas pela obesidade. A gente vai fazer um intervalo comercial, mas antes... Olha, a gente vai fazer um intervalo comercial, mas eu já quero agradecer, já está conosco em nossos estúdios, o nosso querido doutor Kim Vinícius Machado, ele é enfermeiro, está conosco para falar um pouco de um trabalho que ele está coordenando lá na Fundação de Medicina Tropical, um trabalho muito importante, onde o Brasil faz parte, mas outros países também, que é justamente encontrar um meio para melhorar, dar mais qualidade de vida para as pessoas que vivem com AIDS e, principalmente, a luta para evitar doenças cardiovasculares nessas pessoas. A gente vai ter mais detalhes sobre esse estudo já, já, após o intervalo. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13, nessa quarta-feira, mandando um abraço carinhoso para você que está em Manaus e para você também que está no interior do nosso estado, acompanhando, como todos os dias você faz, não é não, gente? Acompanhando, início de tarde, o Câmera 13. Muito obrigada. E, olha, a gente vai falar um pouco, e já quero agradecer aqui, a presença do nosso querido doutor Kim Vinícius Machado. Ele é enfermeiro, está coordenando um trabalho muito importante na Fundação de Medicina Tropical, um estudo que, na verdade, coloca o Amazonas e também o Brasil na luta para dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas que vivem com a AIDS. E a gente vai entender melhor o que é esse estudo, como ele começou e por que as pessoas que vivem com a AIDS têm 40% a mais de chance de ter um problema cardiovascular. Doutor Kim, primeiro, uma alegria tê-lo conosco. Seja bem-vindo. É uma alegria também poder falar com você e com você de casa. É muito comum hoje as pessoas terem muitos problemas de saúde e o HIV é um deles. Hoje nós não falamos mais no HIV como uma doença, mas ele é um vírus que se instala no corpo e que exige alguns cuidados. Agora, antes da gente falar dessa pesquisa, eu vou colocar dados aqui na tela da Band, que são dados importantes, para a gente ver um pouco como que está o Amazonas no ano de 2016. A gente tem levantamentos do ano de 2016 e 2015 e 2014, e que mostra um pouco realmente dessa situação no Amazonas. HIV no Amazonas, crescimento de 70% em 2015, comparado com o ano de 2014. E essa faixa etária é atingindo os mais jovens, entre 16 a 25 anos. Esse é um número muito alto, não é, doutor Kim? É um número bastante alto, bastante preocupante, porque a infecção por HIV no mundo tem se deslocado para uma faixa etária mais alta. Então, cada vez mais pessoas mais idosas têm HIV. E é uma alegria falar do HIV em populações mais idosas, quando o HIV surge na fase adulta ou jovem, e por causa do tratamento que é muito bom hoje em dia, ele se estende até a vida na velhice. Então, o que o senhor está querendo dizer, doutor Kim, é que mostra que uma pessoa com HIV pode ter vida e vida longa. É isso? Não necessariamente que a pessoa da terceira idade tenha adquirido naquele momento, mas ela consegue com o tratamento chegar à terceira idade. É isso? Acontecem as duas coisas. Mas é muito importante falar que hoje o HIV é um vírus que se instala no corpo, mas que tem tratamento. E que hoje nós conseguimos oferecer para essas pessoas um acompanhamento de forma que elas tenham uma vida longa e uma vida com qualidade de vida. Agora, tem uma diferença entre HIV, o vírus do HIV, e a pessoa que já está com AIDS. Eu acho que sempre há uma certa confusão que é muito comum, que a gente acaba fazendo. Mas dá para o senhor explicar para a gente qual é essa diferença? Claro. O HIV é o vírus. O HIV se instala no corpo, ele pode apresentar sintomas ou não. Geralmente, quando ele apresenta sintomas, já é uma fase mais avançada. Quer dizer, a pessoa passou mais tempo com o vírus e talvez não tenha recebido de imediato o tratamento adequado, ou mesmo com o tratamento adequado, em fase mais avançada, ela pode manifestar alguns sinais e sintomas de AIDS, que hoje nós entendemos principalmente como sinônimo das doenças oportunistas. Quer dizer, são doenças que se manifestam no corpo humano, mas que aproveitam. Elas têm a oportunidade que o vírus do HIV oferece para elas por causa da queda da imunidade. Agora, vamos trazer mais dados aqui na tela da Band e depois a gente vai falar do Reprive. Falei certinho o nome? Está certinho. E vamos entender o que é o Reprive e qual a importância do nosso Estado, Amazonas, fazer parte desse trabalho, dessa pesquisa para dar mais qualidade de vida para as pessoas que têm AIDS, que vivem com AIDS. A gente tem dados aqui também, esses dados da coordenação estadual de DST AIDS. O Amazonas está em terceiro no número de óbitos na região norte. Manaus também ocupa essa posição entre as capitais. E a gente sabe que nós temos um trabalho aqui também muito forte. Eu quero cumprimentar todas as pessoas que lutam para que nós tenhamos a chance de diminuir os casos, os números de pessoas que hoje estão já, infelizmente, sofrendo com esse problema, mas também trazendo a possibilidade de você evitar a AIDS. Mas esses números assustam o senhor como um profissional que hoje está coordenando um trabalho tão importante? São números preocupantes. O Amazonas, infelizmente, tem se destacado como um Estado que tem muitos casos de HIV. E porque tem muitos casos de HIV, surgem aumentos no número de casos de outras doenças, que são aquelas doenças oportunistas. Então, o Amazonas frequentemente ocupa o primeiro lugar no número de casos de tuberculose, por exemplo, e o HIV tem uma influência muito alta nessa proporção de pacientes que desenvolvem tuberculose. Então, é alguma coisa que nos chama a atenção, porque hoje nós sempre pensamos na pessoa que tem HIV como uma pessoa saudável. E isso, no passado, era difícil de se imaginar. Quer dizer, uma pessoa com HIV, ela não pode ser saudável. Se pensava isso. Hoje, não. Hoje é o contrário. Nós imaginamos a pessoa com HIV indo trabalhar todo dia, indo praticar atividade física, indo para o cinema, viajando bastante, tendo uma vida absolutamente normal. E nós temos aí já um tratamento eficiente, não é, doutor Kim? Agora, doutor Kim, o senhor falou da diferença entre o vírus, quem está com o vírus da HIV não necessariamente vai chegar a AIDS. Agora, em que estágio que essa porta se abre para as outras doenças? Que essa imunidade cai tanto para essa pessoa estar propensa a todo tipo de doença? As pessoas manifestam AIDS em momentos diferentes. Não há um padrão de resposta do corpo. E vai depender muito também do tempo de início do tratamento. Antigamente, se iniciava o tratamento na medida em que as células CD4, que são as células afetadas pelo vírus HIV, elas começavam a baixar bastante. Hoje em dia, o Ministério da Saúde recomenda que, a partir do momento que você identifica uma pessoa com HIV, você deve iniciar o tratamento com ela. E isso já, a gente sabe que isso vai melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas, porque você combate o que nós hoje conhecemos como reservatórios virais. Quer dizer, é um espaço que o vírus HIV encontra no corpo para se multiplicar. E na medida que ele se multiplica, quando ele aparece na corrente sanguínea, ele já pode aparecer fomentando casos mais graves. Doutor Quinha, a gente logo no início colocou dados aí daquele aumento de 70% de 2015 em relação a 2014, e a faixa etária é de 16 a 25 anos. Agora, isso significa, com 16 anos, que esse jovem começou ainda muito mais cedo a sua vida sexual. Então, já é uma vida sexual iniciada precocemente, mas muito ativa. Que tipo de preocupação tem o senhor, mas todo um trabalho que certamente é feito para poder fazer não só a prevenção, porque a prevenção se faz muitas vezes, principalmente, com a educação do processo que você vai precisar ensinar para os seus filhos. Então, muita gente diz, não, mas hoje todo mundo sabe tudo. Só que a informação é uma coisa, a educação é outra coisa, não é, doutor? Que tem essa preocupação, uma vez que a vida sexual dos nossos jovens está iniciando cada vez mais cedo? Certamente. A atividade sexual precoce, em um espaço da vida em que talvez as ideias não estejam absolutamente amadurecidas, ela pode facilitar, sim, a transmissão do HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis. É algo que nos preocupa. A coordenação estadual, ela tem trabalhado em grandes eventos, trabalhado nas escolas, promovido alguns debates, para que seja possível, junto com as escolas, junto com as famílias, trabalhar na educação desses jovens e das pessoas, de um modo geral, para que esses índices de HIV e de mortalidade por HIV sejam cada vez menores. Ok, a gente tem, já vai já já falar do estudo, mas vamos colocar dados aqui, vamos ver como é que está a posição do Brasil em relação aos casos de HIV e casos de AIDS. Ainda é no Amazonas, aqui é o HIV no Amazonas, segundo na transmissão de HIV AIDS no Brasil em 2016. Agora, esses dados, esses números, e o próprio número também, já trazido pelo Ministério da Saúde em relação ao país, isso colocou o nosso país, o nosso estado, dentro dessa pesquisa? Vamos falar um pouco da pesquisa, o que é o Reprive, doutor Quim? O Reprive, ele é uma iniciativa de um instituto de pesquisa muito importante, que trabalha no mundo inteiro com testes de novos medicamentos, alguns diretamente para o HIV, outros para doenças e condições de saúde, que aproveitam o HIV para se instalar no corpo, e o Reprive, ele surge da ideia de que as pessoas estão envelhecendo ou adquirindo HIV na fase idosa da vida, porque mais recentemente surgiram alguns medicamentos que facilitam a atividade sexual na vida idosa, e o idoso precisa também ser estimulado a usar preservativo e as outras medidas de proteção para evitar o problema do HIV. Na medida em que isso surge, os casos de HIV na vida idosa, nós começamos a identificar que as pessoas com HIV estavam tendo infarto, mesmo aquelas que tomavam seus remédios contra o HIV, que popularmente são chamados de coquetel, as pessoas que tomavam coquetel, elas tomavam direitinho, elas tinham uma vida normal, mas quando elas chegavam na fase idosa da vida, elas tinham mais infarto e mais derrame cerebral do que pessoas que estavam na mesma faixa etária, mas que não tinham HIV. Isso chamou a atenção do NIH, que é esse instituto de pesquisa, que fica nos Estados Unidos, e em seguida começaram vários estudos e vários debates sobre o que podia ser feito para melhorar a vida dessas pessoas e diminuir o índice de infarto, na pior das hipóteses, deixando no mesmo patamar, comparando com as pessoas que não têm HIV. A pitavastatina, ela é uma estatina, é muito comum o uso de estatina no Brasil e no mundo, é um medicamento que serve para reduzir e controlar o colesterol, então, pessoas mais idosas tendo ou não HIV, é muito comum tomar estatina, e a diferença dessa estatina em relação às outras, é que hoje nós consideramos que ela não interfere no tratamento do paciente. Ela não mexe com os antirretrovirais que a pessoa já toma no seu dia a dia, ela não interfere com ela. Isso é muito precioso, porque nós sabemos que ela é uma estatina, ou seja, ela ajuda a controlar o colesterol, e nós sabemos que ela não interfere no tratamento que a pessoa faz no dia a dia. Agora, a gente tem o número de 40% das pessoas que vivem com a AIDS, tem mais risco de ter um infarto ou um AVC. Com essa medicação, com esse estudo, isso baixa para que percentual? Já tem um levantamento disso, doutor Kim? Ainda não, difícil dizer agora. Nós estamos trabalhando, e na medida em que esses dados forem levantados, existe a possibilidade, inclusive, do Ministério da Saúde adquirir a pitavastatina e incorporar o SUS, para que as pessoas que tenham HIV, elas tenham direito e acesso a esse tratamento para combater o risco de adquirir derrame cerebral, infarto do miocárdio, comparando com pessoas que não tenham HIV. Agora, isso é importante porque, a cada dia, novas tecnologias, novos medicamentos são colocados, e esse tipo de trabalho também, dessa pesquisa, o acompanhamento dos pacientes, das pessoas que se tornam voluntárias, também é essencial. A gente vai voltar a falar sobre isso, inclusive das pessoas que estão se colocando à disposição como voluntárias para fazer esse tratamento. A gente volta para falar isso. Vamos fazer um intervalo comercial? Daqui a pouco tem muito mais aqui, na Band, no nosso Câmera 13, para você. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13. A gente vai chamar agora a nossa equipe de reportagem, vamos mostrar. A gente está falando aqui com o Dr. Ki, a respeito desse estudo que está sendo feito, para tentar buscar pouco mais de segurança mesmo, no tratamento de quem tem que convive com AIDS, mas, principalmente, assegurar a essas pessoas que o risco para quem tem AIDS possa ser diminuído cada vez mais em relação a doenças cardiovasculares e doenças também do cérebro, no caso, os AVC, gente. Não doença do cérebro, mas os AVC. Então, a gente vai mostrar agora o trabalho que está sendo feito. Põe no ar. A Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, unidade vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, anuncia o início, em Manaus, dos testes de um novo tratamento para a prevenção de doenças cardíacas em pessoas que vivem com HIV. A FMT é uma das oito instituições do Brasil a participar da pesquisa, que é inédita no mundo. As informações detalhadas sobre o estudo foram apresentadas nesta quinta-feira pelo diretor de ensino e pesquisa da FMT, Marcos Lacerda, que coordena o trabalho em Manaus. O novo tratamento consiste no uso, por pessoas com HIV, de uma medicação chamada pitavastatina, que faz parte de um grupo de remédios que tenha na composição a estatina e que é utilizada para o controle do colesterol. Então, nos últimos anos, nós temos percebido que a população, vivendo com HIV AIDS, tem tido várias complicações cardiovasculares. Então, hoje, na realidade, as pessoas no mundo morrem mais de complicações cardiovasculares, isso são infartos, são derrames cerebrais, do que de complicações por doenças oportunistas. Então, essa é uma estatina chamada pitavastatina e ela tem menos interações com o coquetel que é usado pelos pacientes vivendo com HIV AIDS. O evento para apresentação da pesquisa aconteceu na sala de entomologia da FMT, com a presença da diretora-presidente da instituição, Graça Alecrim, que explicou que o vírus HIV desencadeia um processo inflamatório nas células do organismo e que, por isso, o risco das doenças cardiovasculares é maior nesses pacientes. O HIV, como as drogas existentes que se usa para tratar o HIV, aumenta as doenças cardiovasculares. E esse estudo é um estudo para a prevenção dessas doenças. Hoje, as pessoas de mais de 50 anos, mais de 60 anos, tomam as estatinas para prevenir exatamente doenças cardiovasculares. E essa é uma nova estatina, que é a pitavastatina, que não vai interagir com as drogas próprias que tratam o vírus HIV. Olha, eu quero muito parabenizar aí a Fundação de Medicina Tropical, a Dra. Graça Alecrim, o Dr. Kink aqui está conosco, mas toda a equipe desse trabalho que é tão importante, gente. E toda a pesquisa é assim. Lá na frente, a gente vai perceber o quanto que isso valeu a pena, quanto que isso ajudou a salvar as pessoas, ou dar a elas uma qualidade de vida, não é? Então, muito bacana. Parabéns por todo esse trabalho, por todo esse comprometimento com a saúde pública, porque pesquisa é isso, né? A gente construiu, inclusive, o futuro. Melhorar o futuro. Olha, vamos trazer aqui várias perguntas chegando para o Dr. Kink. A Viviane está perguntando ao senhor Dr. Kink, o que uma pessoa que deseja ser voluntária da pesquisa precisa fazer para se candidatar? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu queria falar com você, que tem HIV, ou você que conhece uma pessoa que tem HIV na faixa etária de 40 a 75 anos. Você pode procurar a Fundação de Medicina Tropical, que fica no endereço privilegiado da cidade, ali no Dom Pedro, na Avenida Pedro Teixeira. Você pode nos procurar na Enfermaria de Pesquisa Clínica. A Enfermaria de Pesquisa Clínica fica na unidade de internação. Lá nós temos uma equipe que vai lhe receber. Nominalmente, eu queria, inclusive, agradecer as médicas do estudo, que são a Dra. Isabela e a Dra. Ingrid, a Enfermeira Mônica. Nós todos estaremos lá para receber cada um de vocês e conversar mais sobre esse estudo, porque, nesse momento, o que nós queremos é isso, é que as pessoas vão na FMT e nos procurem. Pode também fazer o acesso por telefone. Os números de telefone são 21 27 3577, e tem um telefone celular, que é o 98181 9272. Depois eu posso repetir esses números. Claro, vamos já repeti-los. Mas, que procurem. A gente também vem deixar nas redes sociais do programa para as pessoas acessarem, tá bom? Amanda, doutor, quem aderia a esse novo tratamento? Precisa deixar o convencional ou tradicional de lado? Não. A gente conversa sobre tudo isso na consulta, que a gente chama de consulta de triagem. A consulta de triagem é a primeira consulta que a doutora Isabela e a doutora Ingrid fazem com as pessoas para identificar muitas coisas, inclusive qual é o tratamento que se faz. Agora, é importante destacar que o uso da pitavastatina, ele não exclui de forma alguma o tratamento com HIV. Ao contrário, nós queremos que as pessoas continuem tomando tratamento contra HIV no seu dia a dia e que o medicamento, a pitavastatina, ela seja uma aliada. Um complemento mesmo. Isso mesmo. O Lucas, do São Lázaro. Lucas, um abraço para você. Muito obrigada pela participação. Doutor, é verdade que as células, as pessoas com HIV, ficam inflamadas? O HIV, hoje, nós sabemos que ele favorece inflamações no corpo humano. Isso é muito interessante, porque todos nós, infelizmente, embora tenhamos trabalhado para melhorar isso, mas ainda é muito comum na nossa sociedade falar de obesidade, falar de desnutrição, falar de problemas de peso. e isso não é exclusivo das pessoas que têm HIV. Teve aquela reportagem antes que falou sobre isso, foi muito interessante também, mas o fato é que o HIV, ele causa inflamação no corpo e alguns antirretrovirais também favorecem a inflamação. E nós não podemos, hoje, abrir mão dos antirretrovirais, porque eles são fundamentais para que a pessoa tenha uma vida longa e próspera, e nós também não podemos, ainda, abrir mão do HIV, porque o que nós queremos é a cura do HIV. Mas, ainda não é possível curar uma pessoa que tem HIV. Então, o que nós, hoje, propomos é que, embora tenha inflamação, essa inflamação seja controlada com uma estatina, e que o HIV seja controlado com o uso dos antirretrovirais. Doutor Kim, primeiro, foi, assim, uma alegria tê-lo conosco. Quero lhe cumprimentar pelo trabalho que está sendo feito. E é tão bacana quando a gente não desiste daquilo que acredita. Então, o senhor, que é tão jovem, mas, certamente, já deixando um legado do seu trabalho, juntamente com uma equipe, tão bacana, não é? Eu acho, assim, que isso faz a diferença na vida, o grau de comprometimento naquilo que nós acreditamos. Então, parabéns, eu tenho certeza que bons frutos nós veremos no futuro desse trabalho que o senhor tem a honra, certamente, de estar à frente. Muito obrigada, que é uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado. A doutora Graça Alecrim, o doutor Marcos Lacerda, certamente, também agradecem pela oportunidade, e é muito importante falar para as pessoas sobre essas iniciativas, porque são estudos que acontecem simultaneamente em vários países, e que eles têm uma capacidade fantástica de mudar a vida das pessoas para melhor. E é só isso que nós queremos. Nós queremos fazer nas consultas, fazer nas abordagens, fazer no dia a dia mudanças para melhor, na vida das pessoas, e esse estudo do HIV é uma iniciativa fantástica, porque ela aproxima o pesquisador das pessoas que têm HIV, e faz da gente um agente de modificação na sociedade em que a gente está inserido. Então, muito obrigado. Muito obrigada. Gente, a gente está indo embora, mas amanhã a gente se vê aqui na Band. Até lá e uma excelente tarde para você. Tchau, tchau.